Oi gente, e hoje eu tô aqui pra gente testar umas maquiagens que eu nunca usei Só falo pra vocês que olha só o que vai ter nesse vídeo Essa coisa mais linda, que é o iluminador da boca rosa Enfim, já dando spoiler Algumas maquiagens lançamento, outras nem tanto Só que eu comprei agora e eu vou testar tudo junto com vocês Então vai ser aquele vídeo, resenha, primeiras impressões que eu sei que vocês gostam Então já, pelo amor de Deus, deixa o like aqui embaixo Se inscrevam no canal e corre lá pro meu Instagram Que estamos de quarentena juntas, meu povo Então me sigam por lá Ninguém vai ver se eu tirar essa blusa agora Primeiro produto que eu vou testar vai ser essa base Que é da Carol Lima, que quem não conhece Ela é lá do Instagram, gente Eu amo essa menina E ela tem essa marca nova, que é a Selfie Pra Você Ela me mandou vários produtos dessa linha dela E essa aqui é a base em stick Então é aquela base em bastão A cor que ela me mandou é a claro E ela é assim Normalmente eu não uso base assim, né? Eu gosto mais de líquida Porque vocês sabem, eu tenho aquele bigode chinês Tenho linha de expressão, já que eu tenho 25 anos Aquela, sabe? Aqui embaixo do olho Então eu acabo não usando esse tipo de produto Só que, gente, eu sigo a Carol E eu vejo ela, né? Passando a base dela todo santo dia E é surreal a cobertura que fica Tipo, faz muita diferença E não tá falando nada aqui se ela é mate Eu joguei a caixinha fora Fui um pouco anta Mas vamos ver Eu acredito que seja, né? Uma base bem sequinha E, ó, vou colocar aqui no meu rosto Bem do jeito que a Carol faz Talvez fique mais clara Por causa disso aqui Mas como vocês só tão vendo minha cabeça Vocês não vão ficar tão agoniadas Mas eu vou colocar assim no rosto Vou colocar na metade Pra gente ver bem a diferença E uma coisa que eu percebo É que quando faz isso Dá pra ver todos os poros da tua face Taquei aqui o zoom pra vocês Vocês tão conseguindo ver? Aqui, ó, todos os poros Eu não passei primer nenhum, né? Não passei hidratante Eu tô realmente só com a minha pele Tá inclusive meio cebosa do dia Que agora já são 4 horas da tarde Mas olha aqui no nariz Dá pra ver tudo Tudo, tudo Não sei se isso tem alguma coisa a ver Tipo, nossa, muito oleosa Que poros imensos Mas é uma coisa que eu percebi Toda vez que ela passa a base Dá pra ver bem os poros E agora eu vou espalhar com a esponjinha Que é o jeito que a Carol sempre usa Então vou usar desse jeito Eu vou até continuar com esse zoom Pra gente ver Ó, gente, espalhei Já espalhou bastante Tô com a esponjinha úmida E eu não sei, ó Dando batidinha Ela não espalha Vou tirar o zoom Diminuir a luz Pra vocês verem bem Ó, quando eu aplico assim Com batidinha Que normalmente é o jeito Que eu espalho base A base não se mexe Porque ela é uma base Mais espessa, né? Um bastão Então tem que espalhar É assim que a Carol faz Então vamos imitar Vou colocar aqui mais Então tem que colocar bastante base Gente, a base não tem cheiro nenhum Até coloquei agora aqui no meu nariz Ela não tem cheiro Então é uma coisa que eu gostei E eu apliquei aqui nessa metade do meu rosto E eu não tô sentindo a base Parece que eu não passei nada Tipo, a sensação Mas eu achei que a minha pele tá bem bonita Bem sequinha Só que não é aquele seco esturricado Ela deixa uma camada bem fina na pele Mas eu gosto de uma cobertura maior Então eu vou colocar mais produto Pra ver se ela vai cobrir bem Aqui vocês estão conseguindo ver bem a diferença Essa parte do meu rosto com a base Eu não tô sentindo a base Como eu falei Ela é bem fininha Só que a cobertura dela é boa É uma cobertura boa Mas também não é aquela coisa Tipo, nossa, que base é essa Que tu tá usando Parece só que a minha pele tá mais uniforme E que não tem mancha nenhuma Como vocês conseguem ver Que desse lado eu tenho, né Umas manchinhas Aqui eu tenho olheira A olheira eu acho que ela não cobriu muito bem Porque tem que espalhar, né Como ela é uma base mais grossa Não dá pra tu dar batidinha E pra corrigir a olheira A gente tem que dar batidinha Pra concentrar o produto ali E espalhando A gente tá mais espalhando do que cobrindo Só que no rosto todo eu achei que cobriu Então eu gostei Olha aqui o antes E o depois E uma coisa que eu tô sentindo É que não marcou muito O meu bigode chinês Claro que deu uma marcadinha, né Porque é uma base mais seca E em bastão Então isso é tipo Meio que normal acontecer Só que na olheira Eu também não coloquei tanto produto aqui, né Que eu vou testar um corretivo Ela não, tipo, não craquelou Tá bem fininho Porque ela é uma base fininha Então eu gostei dessa base em bastão Quem tem a pele oleosa deve curtir, né Por ser assim, bem mate E é isso, gente Acho que eu falei bastante dessa base Vou deixar o valor aí Victor, coloque E agora partir o corretivo Que não é novidade pra vocês Mas pra mim é Vocês acreditam que eu nunca Nunca Testei o corretivo da Tracta? Nem a versão oleosa Eu acho Essa aqui é a mate Corretivo é feito mate Na cor claro Então da Tracta Vou tirar até aqui o lacre E esse corretivo eu comprei lá Na 25 de março Paguei R$16,00 Se eu não me engano E vamos ver, gente Ele é super famoso E eu nunca testei Colocar aqui Só um tantinho Um tantinho Deu, vou lá e coloco horrores Mas, ó Aqui, gostei bastante do tom dele Que é meio amarelado Parece até que vai iluminar A minha olheira Acabei de aplicar Já tô tacando o dedo aqui Transferi um pouquinho Mas ele realmente é bem sequinho Bem sequinho E eu gostei bastante, gente Olha isso aqui O tanto que tampou A diferença Dessa minha olheira Com essa aqui Bem de perto aqui Pra vocês, ó Tô aplicando com a espondinha Dando batidinha bem de leve Não senti também que craquelou Nem acentuou minhas linhas Na verdade, talvez um pouco Mas, ó Aqui Gente, quero que inclusive Vocês parem tudo Comentem aqui maquiagens Tipo, que vocês amam Super famosas E que vocês queriam ver Eu testando Foi esse corretivo Eu não sei por que Que eu nunca tinha comprado Pra testar aqui com vocês E eu realmente gostei Muito da cobertura dele Do jeito que ele ficou Na minha olheira Com certeza eu vou deixar ele aqui Na minha penteadeira Pra usar mais Então deixa Porque às vezes O tempo vai passando Eu vou esquecendo Dos produtos que eu quero comprar Então, me atualizem Aqui embaixo Antes de selar essa pele Eu vou testar esse blush aqui Que ele é da marca I'm Hard Stamp Blusher Não sei Gente, quem me deu esse blush Foi a Joyce Que eu fiz aquele vídeo Eu invadiu a penteadeira dela E ela tinha vários desse aqui Que é naquele formato cushion Que é tipo uma esponjinha Aí tu pega aqui O aplicador Aqui o aplicador Molha na esponjinha Que daí sai o produto Eu não tinha nada assim Aí ela falou Julia, leva Que eu tenho vários Se eu não me engano É uma marca do Japão Da Coreia Agora eu não lembro Mas ele é assim Ele vem desse jeito Ó Aí tu tira o aplicador Que gente, é um coração Por favor, um coração Aí tu abre aqui E tá o produto Então vou botar o coração aqui E dar umas apertadinhas Ó E vou colocar Ai, que bonitinho Acho que tem que colocar mais Desse jeito Gente, parece um carimbo Agora eu acho que eu vou espalhar Com a esponjinha E ver como é que ele fica Ai meu Deus Corre, Julia Corre, querida Essa esponja Na verdade Tava com base Ó Saiu tudo Então acho que eu vou espalhar Com o pincel mesmo Será que dá certo? Hum Ó, gente Aplica de um lado Não faça que nem eu Quis fazer uma graça Que quase Me deixou marcada Ele é bem sutil Um tom de vermelho E da real Um tom de saúde Um tom de estou saudável Nessa era Que tá um caos Mas ó E pelo que eu me lembro A Joyce falou Que ele era bem baratinho Lá Ai gente, parece muito Que eu peguei um sol Aqui no nariz Amei E eu, como sempre Colocando o nariz Nos produtos Não tem cheiro de nada Amei A coisa mais fofa do mundo Super fácil Pra colocar na bolsa Ó, ele é pequenininho Compacto Então amei Obrigada, Joyce Eu não tenho nenhum pó Novo pra testar Aqui com vocês Então vou terminar Essa pele bem rapidinho Atualização do que Que eu achei do corretivo Depois de colocar o pó Que vocês sabem, né Que é o maior teste Pra saber se um corretivo é bom Eu usei Esse pó aqui da Vizela Que eu adoro Que é o Setting Powder E eu amo esse pó Tem corretivo Que ele não volta nada A olheira Mesmo eu aplicando Meio de qualquer jeito Assim, só com O pincel Com leve, né Não aquele movimento brusco Mas uma coisa assim Dando leve batidinhas E eu senti Que a minha olheira Deu uma voltada Levemente Só que o que eu mais Não tô gostando É que essa parte Tá muito, muito seca E daí agora Parece que eu tenho 54 milhões de linhas Aqui De expressão Aqui embaixo do olho E daí o aspecto Ficou meio feio Meio craquelado Meio Tipo Sei lá Parece que eu tenho 90 anos Olhem só Olha só a quantidade De linha que tem Não tá acumulado Ó Aqui não tem corretivo Dentro Mas essas linhas Ficam muito feias E esse pó É um dos melhores Que eu tenho Ele super disfarça, né Quando eu aplico ele E com outro corretivo Então eu acho Que a junção dos dois Não ficou tão boa Segura aí a ansiedade Pra gente testar o iluminador Porque eu quero antes Fazer um olho Que inclusive Foi a maquiagem Que eu tava usando Falando sobre o carnaval Quem não viu esse vídeo Corre pra lá Que eu contei tudo E vocês amaram Falaram Júlia Ensina Ela tá muito maravilhosa Então eu vou testar Novos produtos Fazendo meio que o passo a passo dela Primeiro de tudo Eu vou pegar essa paleta Da Vegas Makeup A Pure Glamour Glamour Por Ai gente Tô bem péssima No inglês ultimamente Me desculpem Mas é essa paleta aqui E tem esses tons O primeiro que eu vou pegar Vai ser Esse marrom Nossa Nossa gente Ela esfarelou bastante Bastante Mas eu acho que é pigmentada É pigmentada Vou aplicar Esse marrom Que é tipo um chocolate Assim no olho Gente é bem fácil A maquiagem tá Bem fácil Pra ajudar a esfumar Vou pegar Outro pincel limpo E esfumar aqui As bordinhas Já aproveito que Tô aqui Vou fazer a junção Debaixo Com em cima Com a mesma sombra Agora eu vou vir Com o pigmento Baladinha Que é da Selfie Pra você A marca da Carol Que ele é meio que um cobre Gente Ele é muito brilhante Que é bem parecido Com o que eu usei No outro vídeo Ele é mais pigmento Na verdade ele é mais fininho Vamos ver se vai dar certo E eu vou aplicar Só na metade Ai que lindo Eu vou aplicar Aqui no meio E eu não vou trazer Esse pigmento Até aqui O comecinho do olho Vai ficar assim Aí com o micro pincel Eu vou pegar A mesma paleta Da Vegas Makeup E o mais clarinho Vou juntar esses dois aqui Que é um mais claro E um mais amarelinho E eu vou aplicar Aqui no começo Com a mesma sombra Eu vou iluminar Aqui E deu Gente Eu amo fazer maquiagem Assim super simples Sem muitos passos Mas olha só Como que o pigmento Já dá todo um charme Pra maquiagem E ficou assim Agora é só Tacar o rímel E tacar o cilhão Gente Uma pausa Olha só o que aconteceu Eu tava achando Que tava muito fraquinho Aí eu lembrei Que eu tinha Essa cola de glitter É um primer fixador A prova d'água Da Ruby Rose Que eu inclusive Nunca tinha testado E eu fiz aqui Uma tentativa Pra ver o que ia dar Olhem a diferença Com esse fixador E sem Como ele é um pigmento Ele é extremamente fininho Muito, muito fininho Então o legal É colocar uma coisa Meio grudenta embaixo Ou um fix plus E depois aplicar ele por cima Só que daí Eu peguei esse produto Que eu vou mostrar pra vocês Exatamente Como que eu fiz Pra ficar sensacional Olha isso aqui Parece até um glitter prensado Olhem que maravilhoso Vou pegar Esse fixador O primer Da Ruby Rose Que gente Ele é uma aguinha Eu não sabia disso E eu vou colocar Aqui onde tava O pigmento Uma coisa que eu não gostei Desse primer É que ele tira A sombra de baixo Então ó Tirou Toda a sombra Ficou manchado Só que como eu vou colocar O pigmento por cima Nem vai dar pra ver Agora eu peguei aqui O pigmento Que eu coloquei Olha só Como que já fica diferente No dedo E vou tacar aqui em cima Não vou levar Aqui no cantinho Como eu falei pra vocês Vai ficar só no meio Eu acabei me empolgando E coloquei até o final Mas não era Olhem isso Olhem isso Tô tirando que caiu Aqui embaixo Mas uma coisa que seria Legal fazer também É uma pastinha Então colocar E essa aguinha Da Ruby Rose Num potinho Colocar o pigmento Faz uma pasta E taca aqui E aí não iria cair no rosto Como caiu no meu Mas gente Eu amei Tanto esse primer Que ele é uma aguinha E ele segura muito Aqui ó Muito Quanto esse glitter Que é o baladinha Da Selfie pra você Achei lindo demais Muito brilhante Amei Não usem o pigmento sozinho Vocês viram né A diferença Victor coloca aqui O antes e depois Fica muito mais bonito assim Então eu amei Agora eu vou testar Essa máscara Que a Joyce Também me deu Que ela tinha duas E essa aqui Ela é da marca To Face It Uh gente Chique demais A coisa mais linda Essa embalagem O nome dela é Damn Girl E não tem condição Gente Se alguém me vê Com essa máscara Realmente eu tenho Um milhão de dólares Na conta Porque ela é muito linda Gente O que que é essa embalagem? Vamos ver o aplicador O aplicador é imenso Eu sei que muita gente Não gosta de aplicador assim Eu já gosto E vamos ver como é que ele fica Nesses meus microcílios Que vocês nem estão conseguindo ver Com o brilho dessa sombra Lembrando que eu acabei De abrir essa máscara Pode ser que Não faça cosquinha nenhuma Que eu não tinha visto antes Eu gosto de máscara Mais velhinha Como todo mundo É difícil uma máscara ser boa Logo na primeira aplicação O ruim De aplicador muito grande É que é fácil Tu borrar Eu já tava aqui Com bastante medo Quem tem o olho menorzinho Ou um cílio muito curtinho Vai se borrar inteira Com esse aqui Tem que tomar mais cuidado Aí aqui tá falando Que 97% Das pessoas que Enfim Eles entrevistaram Falaram da máscara Que ela dá bastante volume 100% das pessoas falaram Que deixa o cílio bem preto Concordo 99% falaram Que ela alonga Bastante Você me concordo E tá falando aqui Que ela mantém os cílios curvados Alongados Até por 24 horas Se tu diz Se tu diz To face it Gente Sendo bem sincera Meio muito Muito pra eu comprar Contorno Que é o chocolate Que é o chocolate soleil Da Too Faced A mesma marca Do rímel Gente eu amo esse contorno Amo esse cheiro A coisa mais fofa Enfim Essa é a paleta Várias meninas falaram Julia Nossa não acredito Que tu comprou É a mesma paleta De iluminador Que ela tem Só que ela fez Essa embalagem De chocolate Cheirinho de chocolate E colocou 30 reais Mais caro Quando vocês falaram isso Eu falei Gente eu não acredito Que eu caí nessa Mas o que eu não faço Por vocês né Vamos abrir aqui Essa belezura Então já deixa o like Gente 100 reais no iluminador Eu sou realmente Uma pessoa que não Precisa de iluminador Então já deixa o like Aqui Se inscrevam no canal Me sigam no Instagram Que a gente tá quase Chegando a 300 mil E o meu cartão de memória Vai acabar a bateria Pera aí Ó gente Tirei aqui da embalagem Assim eu achei feia Confesso que achei Meio feia Gente eu quero chorar Eu quero chorar Olhem isso Gente eu não vou Cair inteiro Ai gente Eu vou chorar Ai Tá Acredito 100 reais 100 reais Olha isso aqui Quebrada Inteirinha Eu sei Que ela é Frágil Porque eu comprei Pra minha irmã E gente Ela tipo Não sei o que aconteceu A minha irmã veio Toda quebrada Aí eu fui lá Comprei outra E veio quebrada de novo Eu não cheguei a reclamar Mas assim Eu comprei Só se O correio Eu tô sem palavras De verdade Eu tô sentindo cheiro de chocolate Nossa eu tô muito triste Ai gente Eu não tenho a primeira paleta de iluminador Pra comparar pra vocês Então eu vou usar Eu vou usar Esse iluminador aqui Que é o mais douradinho Não vou conseguir mostrar pra vocês Bem direito Porque ela tá toda quebrada Toda toda Tá tudo na minha perna Vou pegar esse aqui da ponta Que ele é o mais clarinho Douradinho A minha pele Tá extremamente sequinha Eu só selei A base é bem sequinha Tudo é bem sequinho Que eu coloquei Então não vai interferir E ó Maravilhosa Vou até colocar mais Que a gente não é obrigada A não ficar assim Bem Olofote O cheirinho dela Não tem nada comparado Com esse aqui Tá Só porque é um produto Que eu tenho Que é de chocolate E é um cheirinho muito bom Tem até gosto Esse aqui É um cheiro enjoado Tá até me incomodando Porque ele tá muito forte Mas deve ser também Que a paleta Se quebrou toda Então esse cheiro Tá mais evidente Então eu não vou conseguir Dizer pra vocês né Uma paleta Perfeitinha Como seria o cheiro Mas é um cheiro Meio enjoado Bem doce Não gostei Preferia sem cheiro Só que o iluminador É lindo Ó Bem bem Brilhante Achei que fundiu Bastante na pele E eu apliquei O primeiro É esse aqui Da direita Que ele é um douradinho Mais claro Mas achei que ficou Bem bonito Vocês estão vendo Que eu tô chateada Ai não Ai eu tô muito puta E por último Povo Vou testar o batom Da Mari Maria Que essa cor aqui É a Light Nude Esse batom Eu achei a embalagem linda Olha só Também batom de rica Ele tem um aplicador Pequenininho assim Então ótimo pra levar na bolsa E eu vou aplicar Ai bem nude Ele é extremamente Fininho Só que eu achei Esse tom de nude Maravilhoso Achei que combinou Bastante com o meu tom De pele Ele é um clarinho Mas não é aquela Boca de morta Que eu não gosto Ele é um nude Meio marronzinho Mas assim O fundo Lá no fundo Ele é mais marronzinho Porque ele deixa a boca Apagada Sem ser boca de morta Já secou Tô achando ali também Um batom líquido mate Confortável Ó Aqui Não fica aquela Sabe aqueles risquinhos Na boca Tipo acumulando nas linhas Não sei se ele tem hidratante Na fórmula Mas gente Achei bem bonito Bem maravilhoso Agora Eu vou falar com vocês Lá no meu Instagram Pra dizer o ocorrido aqui Vou me limpar Vou ficar um pouco Com essa maquiagem Gastar essa maquiagem E mostro pra vocês Como é que ela vai ficar Daqui sei lá Uma horinha Mostrar pra vocês Na luz natural também Pra vocês verem bem E é isso gente Deixa o like no vídeo Porque o meu iluminador Quebrou inteiro E vamos Para as considerações finais Já fiquei um tempinho Com essa maquiagem E queria mostrar pra vocês Como que ela tá agora Na minha pele Gente Lembrem que Com o cílio A maquiagem fica 30 milhões de vezes Mais bonita Então Fica bem mais bonita Dessa vez Eu só coloquei o rímel Pra gente ver né Como é que ele Ficava nos meus cílios Mas eu amei Esse pigmento da Carol Achei ele lindo Fazendo essa misturinha Com a cola de glitter Tipo Mara Ele tá muito grudado Aqui na minha pálpebra Então achei ele Perfeito Batom da Mari Maria Também tô achando ele Bem confortável Mas eu sinto que Tem alguma coisa Na minha boca Tem batom que a gente Não sente Por exemplo Aquele da Quintes Berenice Que eu até fiz um vídeo De resenha aqui no canal Tu até esquece Que tá de batom Esse aqui eu tô sentindo Mas não é aquele batom Que incomoda Sabe Grosso Não Ele é bem confortável O iluminador Tá super aqui Ó Bem brilhante Pena que vieram Os três quebrados E agora Na base Vou dar o zoom Aqui pra vocês Verem bem Como que marcou Meu bigode chinês Que eu não achei Que foi muito Tá Como é uma base Grossa Em bastão Eu pensei Que ia ficar Muito craquelado Mas ó Gente eu espero Que ele esteja Com bigode O batom tá meio Cagado aqui do lado Vamos ignorar Mas aqui ó Isso aqui Pra vocês terem ideia É pouquinho pra mim Tá Porque eu realmente Tenho essa parte Bem acentuada E eu acho que Eram esses os pontos Que eu queria Falar com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Agora eu vou tirar tudo Já tô aqui ó Com o cenário Do outro vídeo Meus leites Pronto Que eu vou gravar Um vídeo de skin care Então logo vai ter Aqui no canal Então se inscreve Mulher Se inscreve aqui Me segue no Instagram Porque agora que a gente Tá de quarentena Vai ter várias coisas A Julia não vai calar a boca lá Então me segue lá Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo Tá Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Gente esse tempo todo Tá parecendo a minha bunda Tchau